Tô revoltado, bolado e o ódio me cegou E eu nem quero saber se a minha hora chegou Mas hoje eu vou fazer a justiça com as próprias mãos Vindar a covardia que fizeram com os irmãos Nessa vida que escolhemos não pode falhar Se fizer algo errado o bonde vai cobrar Minha mão sempre dizia, filho sai disso aí Eu sempre respondia, foi a vida que escolhi Fazer o que? Só eu quis traçar essa estrada Pra mim a minha vida não vale nada Eu vou levando café, pois ela é minha armadura Eu vou tentando viver nessa vida injusta No nosso funk, só braço nervoso 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 Tô revoltado, bolado e o ódio me cegou E eu nem quero saber se a minha hora chegou Mas hoje eu vou fazer a justiça com as próprias mãos Vindar a covardia que fizeram com os irmãos Nessa vida que escolhemos não pode falhar Se fizer algo errado o bonde vai cobrar Minha mão sempre dizia, filho sai disso aí Eu sempre respondia, foi a vida que escolhi Fazer o que? Só eu quis traçar essa estrada E pra mim a minha vida não vale nada Eu vou levando café, pois ela é minha armadura Eu vou tentando viver nessa vida injusta No nosso funk, só braço nervoso No nosso funk, só braço nervoso No nosso funk, só braço nervoso No nosso funk, só braço nervoso